Juntem ao fim do dia, ao fim do sítio da noite, um copo, uma rodada, junta com reg, fring, amigas e amigas, junta onda, as tuas noites de verão, esta festa junta da cidade no Tamariz, esta cidade com Márcio Tô. Na aqui, e os DJs da cidade, Rob Willow e Joana Terez, mais em facebook.com.br, Tamariz, festas e um macabre, sempre recomendado esta cidade. A cidade, não é? Música, 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 não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.